Você imaginou se nós tivéssemos uma epidemia de coronavírus como essa e não tivéssemos o SUS? Como diz o sanitarista Gonzalo Vecina, sem o SUS é a barbárie. E é verdade. O SUS é o maior programa de saúde pública do mundo, é o maior sistema mundial de saúde pública. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem o SUS. Quando a gente fala em distribuição de renda no Brasil, todo mundo diz, ah, nós temos o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma pequena ajuda comparada com o orçamento do SUS. O SUS é o grande programa de distribuição de renda. O SUS é o que permite nós defendermos a vida dos brasileiros agora, de um grande número, de milhares e milhares de brasileiros que de outra forma perderiam suas vidas depois de muito sofrimento. O SUS não é perfeito, o SUS tem uma série de problemas, tem problemas de financiamento, tem problemas de gestão que são muito graves. O Brasil troca de ministro da saúde como eu troco de camisa. E com isso nós não temos uma política pública de saúde, quando deveríamos ter. Mas nesta hora a gente vê a agilidade do SUS, como o SUS melhorou desde o início da epidemia até agora. Como foi possível abrir leitos de UTI, leitos para receber os doentes mais graves, agilizar as unidades de pronto-atendimento, que fique essa lição para quando a epidemia terminar. Que nós temos que confiar no Sistema Único de Saúde, porque é com ele que todos nós contamos. Até aqueles que têm uma situação privilegiada, têm direito a bons hospitais, internação em bons hospitais. Quem disse que encontrará vagas quando acontece uma epidemia desse tipo? O Sistema Único de Saúde é vilipendiado pelos brasileiros. E é injusto, porque nós temos um sistema de saúde para 210 milhões de habitantes. É muita gente, não é fácil organizar, mas é possível. Nós estamos demonstrando agora que é com o SUS que nós contamos numa tragédia como essa. É o SUS que defende as nossas vidas no país inteiro, do Rio Grande do Sul, aos limites da Amazônia, onde vivem os indígenas que vão contar com os recursos do SUS nas suas aldeias. Quando vierem para as cidades, vão encontrar hospitais em que podem ficar internados. Nós brasileiros devemos ser orgulhosos de termos um Sistema Único de Saúde como o SUS.